Salvezão pro Kino, FF Esqueça, o homem deve ser sem beijada Só para a boca, seu senso dele, esqueça Ai, bebê, tá dando muita trocação aqui, insana Kino, ai, que nozeira Aperta Insanamente insano, já levou um Kino Ai, que nozeira, já levou um Kino Pois agora, que nozeira Ah, prometeu Que levou, seus jo... Os caras controlaram, já não ganham Quero ver quem vai me assar Ai, que nozeira Que nozeira, o treco vai levar novamente, mas sem Dima Ai, Kali, que isso aqui não contou Ué, mãe, era pra ter... Oi Ai, Kali, que levou ali, peca Kino, que nozeira, insano, hein, mano Jogando muito, tá do outro dance Kino, insano Olha ele, Kino, RS Insanamente insano Ai, Kali, que levou a capa Insanamente insano Já jogou gelo Ele tá meio treinando Deu muito dano já Coisa boa, tá movendo em tudo Já jogou, jogou pra esquerda, jogando pra direita Ai, Kali, que não toma capa não, Kino Não toma capa não, que nozeira Não toma capa não, que não está torcido de você Ai, Kali, que jogou capa Joga muito rápido Joga mais rápido, Kali Kino É o vencedor, minha tropa Vamo, levou mais sem Dima, Kino Parabéns, mano Deus abençoe Pode saber, mano Mano, já é o começo, tá ligado? Mente de marcha Tchau 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 Tchau